E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ativando o tema escuro lá dentro do aplicativo Wendernot. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o aplicativo Wendernot aqui no meu dispositivo, logo em seguida após você ter entrado aqui dentro do aplicativo vai estar vindo aonde vai estar aqui o seu perfilzinho aqui em cima do lado superior esquerdo, logo em seguida vem até em configurações, dentro de configurações você vai estar procurando pela função que terá tema, aperta em cima de tema e vai aparecer 3 opções, entre elas vai ter no meu escuro. Você seleciona a bolinha de escuro, aperta em reiniciar e logo em seguida já vai ter deixado o seu aplicativo no tema escuro. É uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.